Vamos falar de coronavírus porque no mundo todo 68 milhões e 266 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1 milhão 557 mil pessoas morreram. Mais de 43 milhões e 900 mil pessoas já se curaram da Covid-19. Os Estados Unidos chegaram a 15 milhões de casos do novo coronavírus. O país mais atingido pela doença no mundo levou um mês para ir de 10 para 15 milhões de casos.